Música Olá Aqui É isso mesmo Sou eu A casa assombrada Entre por favor Se tiver coragem Noc, noc, noc Vem ouvir minha batida Noc, noc, noc Vem ouvir minha batida Noc, noc, noc Vem ouvir minha batida Por favor, você não quer entrar? Música Oh, sente-se aqui no salão assustador Sente-se aqui no salão assustador Sente-se aqui no salão assustador Quero um pouco de chá Passos, passos, passos na ponta dos pés Passos, passos, passos na ponta dos pés Passos, passos, passos na ponta dos pés O que tem atrás da porta Música Suba, suba, suba para o salto assustador Suba, suba, suba para o salto assustador Suba, suba, suba para o salto assustador O que existe só de chocalho Quic, 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 para o porão Quic, 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 para o porão Quic, 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 para o porão O que tem atrás da porta Crip, quic, quic, pela noite assustadora Crip, quic, quic, pela noite assustadora Crip, quic, quic, pela noite assustadora O que tem atrás da árvore Quem é o monstro que toca o órgão? Quem é o monstro que toca o órgão? Quem é o monstro que toca o órgão? Pegue! Não, não, não! Não! Essa casa é muito assustadora É, também acho Talvez devemos ir para outra casa Eu achei legal, pessoal Não tenho medo Lembrem-se, pessoal É tudo apenas fingimento Ok O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh E nessa casa tem um fantasma Uh, uh, uh Com um bu aqui e um bu ali Lá um bu Lá um bu Pra todo lugar um bu bu O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Rá um bu Lá um bu Uh, 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 uh O velho McJoe tem uma casa assombrada Uh, 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 uh E nessa casa tem uma bruxa Uh, uh, uh Com um rir aqui e um rir ali Não, não rir Não rir Pra todo lugar um ri ri Vale o Mac Joe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Vale o Mac Joe tem uma casa assombrada Uh, uh, uh E nessa casa tem uma mômia Uh, uh, uh Com um Rá aqui E um Rá ali Lá um Rá Pra todo lugar um Rá-Rá O velho Mc Joe tem uma casa assombrada O velho Mc Joe tem uma casa assombrada E nessa casa tem um esqueleto Com um chocalho aqui e um chocalho ali Chocalho lá? Chocalho cá Chocalho pra todo lugar O velho Mc Joe tem uma casa assombrada O velho Mc Joe tem uma casa assombrada E nessa casa tem um zumbi Com um pisão aqui e um pisão ali Lá um pisão, dá um pisão Pisão pra todo lugar O velho Mc Joe tem uma casa assombrada O velho Mc Joe tem uma casa assombrada E nessa casa tem um pisão, dá um pisão Com um uivo aqui e um uivo ali Um uivo lá? Um uivo cá Um uivo em todo lugar O velho Mc Joe tem uma casa assombrada O velho Mc Joe tem uma casa assombrada Halloween, Halloween Halloween, Halloween Bata os pés assustadores Bata os pés, bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Docinhos, docinhos Faça o clube da noite A dança do Halloween Faça o clube da noite A dança do Halloween Vamos fazer o Drácula Bang, bang, bang Deixe seus braços pendurados Pendurados, pendurados Suas presas de vampiro De vampiro, de vampiro Junto com a gangue dos moncinhos Monstinhos, moncinhos Se pega na batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o clube da noite A dança do Halloween Faça o clube da noite A dança do Halloween Ouça o groove da abóbora Groove, 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 groove Deixe seu corpo se mexer Mexer, 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 mexer Trema e agite pra provar Provar, 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 provar Os zumbis vão aprovar Aprovar, aprovar Se liga na batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o clube da noite A dança do Halloween Faça o clube da noite A dança do Halloween Faça a dança do lobisomem Onde? Lobisomem Onde? Lobisomem 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 Subiu seus dentes Ranger 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 Vai ser um grande sucesso Grande sucesso Grande sucesso Dança, dança, se liga da batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o grupo da noite A dança do Halloween Faça o grupo da noite A dança do Halloween Quem será que está batendo na porta Na noite de Halloween? Toc, toc! Quem é? É o carteiro? Oh, não, não é? Você é um zumbi Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar No, 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 no Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um monstro Tentando te enganar, você tem que se cuidar Toc, toc, quem é? É o eletricista Não, não, não é, você é um lobisomem, eu te vi Cuidado com a porta, pode ser um lobisomem Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um lobisomem Tentando te enganar, você tem que se cuidar Toc, toc, quem é? É ajudante Não, não, não é, você é uma bruxa, eu te vi Cuidado com a porta, pode ser uma bruxa Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser uma bruxa Tentando te enganar, você tem que se cuidar Toc, toc, quem é? É o entregador Não, não, não é, você é um esqueleto Eu te vi Cuidado com a porta, pode ser um esqueleto Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um esqueleto Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado Tentando te enganar, você tem que se cuidar Come on! Come on! Ha ha! Pop-tilly-day, pop-tilly-doo, olhe pra mim, não vi pra ninguém Se mexa aí, recupera também, é o seu love do Frankenstein! The Soul of Frankenstein! Dois pra lá e dois pra cá É assim, eu não sou do Frankenstein É assim Eu sou do Frankenstein Como se sente? Se sinto muito bem Quando passo a dança do Frankenstein Não sou do Frankenstein Ocho, 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 ocho Acorde o espelho e bota pra quebrar Não tem a ver, agora é só doça Passa, não sou do Frankenstein Não sou do Frankenstein Não sou do Frankenstein Não sou do Frankenstein Se joga! Se joga! Até um fantasma pode dançar Todo mundo dançando com Frankenstein Nunca foi feliz Dançando Frankenstein A handlaz Duddle-duddle-dee-up Hup-hup-hup-hup Can classyyect à Frankenstein 1, 2, 3, 4, 5 Pronto ou não, aqui vou eu Onde está a mômia? Onde está a mômia? Ele está aqui, ele está aqui Alguém ouviu, alguém ouviu Agora o que eu faço? Peekaboo, eu te vejo Peekaboo, eu também te vejo O que vocês estão brincando? Estamos brincando de Peekaboo, esconde, esconde Podemos brincar também? Claro, agora eu vou me esconder 1, 2, 3, 4, 5 Pronto ou não, aí vamos nós Onde está o lobisomem? Onde está o lobisomem? Será que está aqui? Será que está aqui? Alguém a viu, alguém a viu Agora o que faremos? Peekaboo! Peekaboo! Eu te vejo Peekaboo! Eu também te vejo Posso ter a mômia? Onde está o lobisomem? Onde está o lobisomem? Onde está o lobisomem? Será que está aqui? Será que está aqui? Alguém ouviu, alguém ouviu Agora o que faremos? Peekaboo! Peekaboo! Eu te vejo Peekaboo! Também te vejo Você é a próxima, mamãe Hehehehe! O prazer é meu, querida 1, 2, 3, 4, 5 Pronto ou não, aí vamos nós Onde está a bruxa? Onde está a bruxa? Será que está aqui? Será que está aqui? Alguém a viu Alguém a viu Agora o que vamos fazer? Peekaboo! Peekaboo! Eu te vejo Peekaboo! Também te vejo Peekaboo! Eu te vejo Peekaboo! Também te vejo Peekaboo! Peekaboo! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram no Halloween Olha mãe, a bruxa está entrando no ônibus Eu acho que é o Halloween A bruxa no ônibus faz, hi, 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 hi A bruxa no ônibus faz, hi, 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 no dia das bruxas Um zumbi, eu amo zumbis O zumbi no ônibus pisa forte Pisa, 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 pisa O zumbi no ônibus pisa, pisa, pisa No Halloween Eu acho que vejo um fantasma Eu acho que vejo dois fantasmas Eu vejo três fantasmas Os fantasmas no ônibus fazem Boo, 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 boo Boo, 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 boo Os fantasmas no ônibus fazem Boo, boo, boo No Halloween O esqueleto no ônibus faz barulho Faz barulho, faz barulho O esqueleto no ônibus faz barulho No dia das bruxas As crianças no ônibus dizem Tonsuro ou travessura? Tonsuro ou travessura? Tonsuro ou travessura? As crianças no ônibus dizem Tonsuro ou travessura? No Halloween As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram No Halloween No Halloween No Halloween Eba! As bruxas estão voando E os zumbis espiando cada sombra assustadora Na noite de Halloween Quando se trata de doces, os fantasmas são ligeiros Eles não perdem tempo na noite de Halloween Lobisomens uivando pra lua Orgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo Ei, vamos para o parque assustador Nós temos que ir Não se preocupe, Gigi, vai ser divertido Nas profundezas do escuro Os esqueletos tentam acordar do seu sono Na noite de Halloween Os seus ossos estralam e as crianças se espalham Quando os esqueletos andam na noite de Halloween Lobisomens uivando pra lua Orgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo O que são eles? Eles são apenas zumbis, Huggy Apenas zumbis? Os zumbis tropeçam e saem rolando Porque eles têm fome na noite de Halloween Não olhe para trás, senão eles vão te achar Porque eles podem te caçar na noite de Halloween Lobisomens uivando pra lua Orgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo Lobisomens uivando pra lua Orgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo O que é isso? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros do livro de Halloween? A quem soltou os monstros do livro de Halloween? Quem? Eu? Sim, você! Eu não! Então, quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros do livro de Halloween? Xixi soltou os monstros do livro de Halloween! Quem? Eu? Sim, você! Eu não! Então, quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros do livro de Halloween? Noa soltou os monstros do livro de Halloween Quem? Eu? Sem você Eu não Então quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros? Quem? Quem soltou os monstros do livro de Halloween? Mamãe soltou os monstros do livro de Halloween Quem? Eu? Sem você Eu não Então quem? Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros do livro de Halloween? Papai soltou os monstros do livro de Halloween Quem? Eu? Sim, você Eu não Então, quem? Quem soltou os monstros? Ei Quem soltou os monstros? Ei Quem soltou os monstros do livro de Halloween? Bebê soltou os monstros do livro de Halloween Cucu Sim, você Cucu Sim, foi mesmo você Quem soltou os monstros? Sim Quem soltou os monstros? Sim Meu Deus Está queimando Quente barulhenta A sombra está dançando Pra frente e pra trás As avóboras sorrindo Atrás de você Meia noite está chegando A bruxa vai aparecer É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween Cuidado! Os fantasmas e monstros estão por toda parte! Os zumbis estão rondando pra lá e pra cá Os bisomens uivando para a lua A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, assustando É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra gente se esconder A fogueira está queimando, quente e barulhenta A sombra está dançando, pra frente e pra trás Abóbora sorrindo, atrás de você Meia-noite está chegando, a bruxa vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween 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 É hora de ir para casa Te vejo no próximo dia das bruxas Até mais Aqui vamos nós no Halloween Halloween, Halloween Aqui vamos nós no Halloween Eu ouço lobisomem Pedimos doces no Halloween Halloween, Halloween Comemos doces no Halloween Eu ouço as bruxas rindo Fantasmas aços são no Halloween Halloween, Halloween Fantasmas aços são no Halloween Eu ouço os fantasmas Você fica com medo no Halloween Halloween, Halloween Eu não fico com medo no Halloween Eu não fico não Boo! As árvores ficam assustadoras No Halloween, no Halloween Bem decoradas no Halloween Eu ouço os galhos estalando Os esqueletos do Halloween Halloween, Halloween Os esqueletos do Halloween Eu ouço os ossos batendo na porta Voltando pra casa no Halloween Halloween, Halloween Halloween, Halloween Voltando pra casa no Halloween É hora de contar os doces Tocis ou travesturas? Entrem, por favor! Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de monstrinhos pulando na cama O monstinho pulando na cama O monstinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o fantasma e o fantasma disse Coloque todos os monstros de volta na cama Mamãe chamou o fantasma Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece uma bruxa e rico ou uma bruxa Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece um fantasma e voa como fantasma Muito assustador Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece uma abóbora É laranja como abóbora Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece um esqueleto e chavalha como um esqueleto Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece um troll e pesa como um troll Feliz Halloween pra você Feliz Halloween pra mim Você parece um lobisomem E uiva como um lobisomem Feliz Halloween pra você Mãe, você poderia nos ler uma história de Halloween? É, mãe, por favor Bem, eu não sei Eu não quero que vocês tenham pesadelos Não vamos, eu prometo Eu prometo também Bem, tudo bem então Que tal este? Cinco monstrinhos Ah, isso parece muito assustador Não se preocupe, Bug A gigilha ou essa pra mim ontem Não é nada assustador Ok, vocês dois Vamos nos acomodar E eu lirei a história Cinco monstrinhos Da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar O papai monstro disse Monstrinhos voltem Mas só quatro monstrinhos voltaram Um, dois, três, quatro Hum, apenas quatro Hum, apenas quatro Quatro monstrinhos na noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar O papai monstro disse Monstrinhos voltem Mas só três monstrinhos voltaram Um, dois, três Hum, apenas três 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 monstrinhos na noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar O papai monstro disse Monstrinhos voltem Mas só dois monstrinhos voltaram Um, dois, apenas dois Dois monstrinhos na noite de Halloween Dois monstrinhos na noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar O papai monstro disse Monstrinhos voltem Mas só um monstrinho voltou Um, dois, três Um, dois, três Oh céus Um monstrinho na noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar O papai monstro disse Monstrinhos voltem Mas nem o monstrinho voltou Os meus pequenos monstrinhos Nenhum monstrinho na noite de Halloween Nem mesmo um monstrinho na noite de Halloween Papai monstro disse Monstrinhos voltem E todos os monstrinhos voltaram E todos os monstrinhos voltaram Os meus pequenos monstrinhos 31 de outubro é um dia especial Todos se vestem de uma forma nada convencional Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar um Halloween assustador Eu não tenho medo de você Se você acha que você é assustador Espere até conhecer a minha família Hug é uma vampira Ela está toda de preto E quando a lua está cheia Ela se transforma em um morcego Com sua risada assustadora E suas presas de vampiro É minha coisa favorita Ser um vampiro assustador Não é um zumbi Ele anda e tropeça Se atrapalha com as mãos E ele resmunga quando fala Suas roupas são bagunçadas Como você pode ver É minha coisa favorita Ser um zumbi assustador Gigi é uma bruxa E o seu cabelo é verde Ela monta em sua vassoura E ela voa pelos lugares Ela ri assim Hi, 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 hi Ser uma bruxa assustadora É minha coisa favorita Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador Mamãe é uma mônia Se você ainda não sabe Ela está toda enrolada Da cabeça aos pés Anda toda dura E não dobra os joelhos Ser uma múmia assustadora É minha coisa preferida Papai é um monstro Ele tem grandes pés Ele pisa forte no chão Mas tem um grande coração Ele nos leva pra passear Na noite de Halloween Ser um monstro assustador É minha coisa favorita Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador Dedo de vampiro Dedo de vampiro Dedo de vampiro Onde está você? Aqui estou Aqui estou Eu vou como morcego É isso que eu faço Dedo de zumbi Dedo de zumbi Dedo de zumbi Cadê você? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Dedo de zumbi Dedo de zumbi O que você faz? Bota os pés Bota os pés Bota os pés Bota os pés Dedo de zumbi Dedo de esqueleto Dedo de esqueleto Onde está você? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Dedo de esqueleto Dedo de esqueleto O que você faz? Chacoalho, chacoalho Chacoalho, chacoalho É isso que eu faço Dedo de zumbi Dedo fantasma Dedo fantasma Onde está você? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Dedo fantasma Dedo fantasma O que você faz? Eu digo bu Eu digo, pô, é isso que eu faço Dedo de bruxa, dedo de bruxa, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo de bruxa, dedo de bruxa, o que você faz? De vassoura eu vou pra lua, é isso que eu faço Tem uma abóbora assustadora na lata de lixo escura A lua está girando, ficando toda branca Quem é aquela garota com cara de caveira? É Halloween, então nada mais justo Se prepare para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É o deleite dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem bruxas por aí? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para o susto É uma noite de neblina para os meninos e meninas Tem zumbi e bruxas Por toda parte a lua cheia apareceu A múmia saiu do museu Lobos, homens e vampiros Vão morrer Se prepare para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É o deleite dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem bruxas por aí? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para o susto Um, dois, eu digo buu Três, quatro, o que está atrás da porta? Cinco, seis, eu quis assustar dores Sete, oito, Halloween, é ótimo Nove, dez, meus nossos amigos E isso é divertido Vai, vamos contar de novo Dez, nove, é um momento assustador Oito, sete, é o paraíso dos monstros Seis, cinco, o Einstein está vivo Quatro, três, doces ou travessuras Dois, um, Halloween, é divertido Venham todos para o vale de Halloween Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Contagem regressiva Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Vamos, pessoal, mais uma vez Um, dois, eu digo buu Três, quatro, o que está atrás da porta? Cinco, seis Truques assustadores Sete, oito Halloween é ótimo Nove, dez Pode ser meus amigos monstros Isso é divertido Vai, vamos contar de novo Dez, nove É um momento assustador Oito, sete É o paraíso dos monstros Seis, cinco Vai, que o Einstein está vivo Quatro, três Doces ou travessuras Dois, um Halloween é legal Venham todos para o vale de Halloween Venham todos para o vale de Halloween Venham todos para o vale de Halloween ses Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar Olá, é o Halloween Nós todos saímos no Halloween Fazemos você querer gritar E é assim na noite de Halloween De porta em porta Nós pedimos muitos doces Nós ganhamos E é assim na noite de Halloween Me dê doce agora Ou vai me ouvir Ou vai me ouvir Nós todos saímos no Halloween Fazemos você querer gritar E é assim na noite de Halloween Quando você ouvir a campainha tocar Se prepare porque vai me ouvir a campainha Se prepare porque vai se assustar E é assim na noite de Halloween Veja os zumbis sem peda em cabeça Os monstros também Antes que adormeçam E é assim na noite de Halloween E é assim na noite de Halloween Fantasmas por toda parte Então tome cuidado É o desfile de Halloween Nós todos saímos no Halloween Fazemos você querer gritar E é assim na noite de Halloween E é assim na noite de Halloween É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo Quem está vindo Eu vejo um fantasma Eu vejo um fantasma Ah não Eu vejo um fantasma Corra Eu vejo um fantasma É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo Eu vejo um zumbi Oh não Eu vejo um zumbi Cuidado Eu vejo um zumbi É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo Eu vejo um vampiro Oh não Eu vejo um vampiro Socorro Eu vejo um vampiro É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo Eu vejo uma bruxa Oh não Eu vejo uma bruxa Eu vejo uma bruxa Me salve Eu vejo uma bruxa É noite de Halloween Não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo Eu vejo um esqueleto Oh não Eu vejo um esqueleto Se esconde Eu vejo um esqueleto Bebê Johnny Sim papai Comendo açúcar Não papai Tem certeza? Sim papai Abra sua boca Ha 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 Aonde que o Johnny aprendeu isso? Eu acho que temos mais um super herói na família Oh oh Agora vamos lembrar de comprar dozes pro papai Huggy e Buggy Ok mãe Papai, agora bala de goma Baby Johnny Sim mamãe Comendo bala Não mamãe Tem certeza? Sim mamãe Abra sua boca Ha 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 Uou, isso é muito bom Johnny Bebê Johnny Sim Gigi Comendo doce Não Gigi Tem certeza? Sim Gigi Abra sua boca Ha 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 Bebê Johnny Sim Gigi Comendo chocolate Não Gigi Tem certeza? Sim Gigi Abra sua boca Ha 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 Hey, o que aconteceu com o meu chiclete amarelo? Bebê Johnny Sim Gigi Mas canta o chiclete amarelo? Mas canta o chiclete não, não há Tem certeza? Sim, não há Abra sua boca Ha 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 Bom dia mundo Ha 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 O fazendeiro O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi Ho e Dario O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Hi-ho, Dario É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Hi-ho, Dario E nós juntamos os ovos Hi-ho, Dario Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Hi-ho, Dario Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Hi-ho, Dario Vamos alimentar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Hi-ho, Dario Vamos escovar os cavalos Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Hi-ho, Dario Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno Hi-ho, Dario Vamos cortar o feno O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi-ho, Dario O fazendeiro no vale Hi-ho, Dario Ajuda, Crianças Quantos pedros tem aqui, Dario? Ah, Dario não está entendendo Eu tenho uma ideia Hi-ho, Dario Hi-ho, Dario O rato foi pro relógio Relógio bateu Um O rato desceu Hi-ho, Dario Hi-ho, Dario Hi-ho, Dario O rato foi pro relógio Relógio bateu dois O rato desceu Hi-ho, Dario Hickory, Dario O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato desceu Hickory, Dario Três Três Hickory, Dario O rato foi pro relógio Relógio bateu quatro O rato desceu Hickory, Dario Quatro Quatro Hickory, Dario O rato foi pro relógio O relógio bateu cinco O rato desceu O rato desceu Hickory, Dario Cinco Cinco Um Dois Três Quatro Cinco 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 Cinco